A CIDADE NO BRASIL Bia Sion nos brinda com sua voz e abre a temporada do Café Fonfon Palco Musical Ano 2. E é com ela que a gente começa. Bia, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. He'll come along, the man I love And he'll be big and strong, the man I love And when he comes my way, I'll do my best to make him stay He'll look at me and smile, I'll understand And in a little while, he'll take my hand And though it seems absurd, I know we both won't say Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home Just meant for two From which I'll never run Who would with you And so what else in life I'm waiting for The man I love The man I love Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro Escolheu esse mês de julho Para destacar as mulheres na sua programação Amanhã, quinta-feira, a orquestra recebe a soprano Angélica, Angélica de la Riva Além das solistas Milene Aliverte e a espanhola Núria Montanhola Para falar desse encontro conosco estão aqui o maestro Antônio Carlos Borges Cunha E a soprano Angélica Tudo bem? Muito bem-vindos Boa tarde Obrigada, Lilian Bem-vinda Muito obrigada Muitíssimas graças Bom, maestro Qual foi a ideia então de colocar as mulheres em destaque na programação neste mês? É, na verdade, foi um pouco de acaso também Porque o programa, a gente pensava em fazer um programa dedicado à música latina-americana Depois ele virou um programa que está focado na música brasileira, na música cubana Tem dois compositores daqui de Porto Alegre, residentes em Porto Alegre Que é o Dimitri Servo, professor da URCS, torno no bar, ele mesmo vai reger a sua obra E o Arthur Barbosa, que escreveu um concerto para dois violoncelos Que aí sim, temos duas solistas Que é a professora Milene e a Núria A professora Milene é de Porto Alegre, professora da URCS E que organiza um encontro de violoncelos Então essa obra é uma estreia, amanhã Com a Núria, que é espanhola E a Angélica de Lariva Então nós temos três solistas cantando compositores brasileiros Então nós não temos assim, temos o destaque da música brasileira Da música cubana, que é o foco desse programa E que é o diferencial, a peculiaridade da nossa orquestra Que é buscar programas diferenciados Então é isso E fala então dessa conexão aí Brasil-Cuba Que teremos então, já que a Angélica é cubana É, as conexões são múltiplas na música brasileira Com a música, com toda a música latina E principalmente a música do Caribe, a música cubana Pelas influências do ritmo africano E essa é a primeira vez que nós estamos tendo a experiência De tocar música cubana Inclusive de... A Angélica pode me ajudar aqui Da célebre zarzuela cubana Que é Cecília Valdez Cecília Valdez Que a zarzuela é uma espécie de opereta espanhola E tem a opereta que é zarzuela cubana Então ela sugeriu a inclusão dessa música tão peculiar E que ela sabe fazer muito bem E está nos ensinando Nesses ensaios Durante esses dias a gente está aprendendo Imagina, um processo maravilhoso de aprendizado mútuo Na verdade eu sou nascida no Brasil De família paterna cubana Pai cubano Exato E o repertório latino-americano Ibero-americano, na verdade Eu levo muito próximo ao coração Até por antecedentes espanhóis Então, como o maestro mesmo explicou A zarzuela corresponde à ópera italiana Então o que nós vamos fazer São romances das zarzuelas Como se fossem as áreas das óperas E vamos fazer a romance da Cecília Valdez Da zarzuela Cecília Valdez A Salida Que é divertidíssima E também da Maria Lau E também Flor de Yumuri Que é uma outra Uma outra romance de uma outra zarzuela De Jorge Ankerman Que é também compositor cubano Então... E a zarzuela, ela mescla rumba também É dança, música, né? Dentro da zarzuela Essas são as peculiaridades das zarzuelas Que elas trazem os ritmos de cada país Então, por exemplo Dentro da Cecília Valdez Que nós vamos fazer Nós temos a Baneira Rumba A Tcha 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 E depois volta pra... Bolero também Isso, o Cibonei Que é um outro bolero lindo Então, como na música brasileira também Os compositores brasileiros Por exemplo, o Villa-Lobos Utilizava muito as danças brasileiras Dentro de suas composições Os cubanos também fazem muito isso Que é uma delícia cantar Muito legal Totalmente típico Mas também vai ter essa mescla Fala do resto do repertório, mestre É, eu gostaria de salientar um aspecto Que tem esse... Nesse programa Tem esse aspecto da música com raiz popular, né? Mas também tem o canto lírico Tem que ficar claro pro público Que a zarzuela é uma opereta Comparando com a opereta italiana Então, o público que gosta de canto lírico Vai ter a oportunidade de conhecer A primeira vinda A primeira vez que a... Que a... Que a... Que a... Que a gente está recebendo E fazendo esse repertório Na nossa cidade Certo, que vai ter Villa-Lobos Villa-Lobos Duas músicas de Villa-Lobos E... O nome dos compositores da Espanha Cubanos Sim São cérebros compositores Que é o Ernesto Lequano Ernesto Lequona Gonçalo Roig Que foi o fundador Da Orquestra Nacional Cubana Jorge Ankerman Que também fundou O Conservatório Em La Habana E... E é uma honra E um privilégio Realmente poder... E o Gonçalo Roig, né? O Gonçalo Roig da Cecília Valdez Que fundou a Orquestra Nacional Cubana Servi de instrumento para esses compositores E é uma honra, realmente Um privilégio Estar aqui em Porto Alegre A segunda vez que eu estou em Porto Alegre A primeira vez que eu vim Foi convidada pelo Instituto Lingue E que foi uma experiência linda E através do Instituto Lingue Me apresentaram para o Teatro São Pedro E eu estou muito, muito feliz Já tinha ouvido falar Com muito carinho, muita admiração O trabalho da Dona Eva E queria muito Há muitos anos vir ao teatro E estou muito feliz com essa primeira parceria Que seja a primeira de muitas E Porto Alegre Esperamos todos vocês no nosso concerto Amanhã, às 20h30 Vamos, já vamos dar o serviço Só mais uma perguntinha Pois não É, que tu é radicada em Nova Iorque É isso, né? Eu moro em Nova Iorque já há 14 anos Eu fui estudar em Nova Iorque Há 14 anos atrás Terminei meu mestrado E acabei tendo algumas oportunidades De trabalho por lá Mas eu... Mas divulgando o Brasil Já recebeu até prêmio Principalmente, pois é Principalmente divulgando a nossa música Eu acredito que o artista Tem uma responsabilidade Artística e social E sempre que eu tenho oportunidade Eu... Se eu posso sugerir programa Ajudar na programação do repertório Eu sempre sugiro compositores brasileiros Porque talvez... Acontece muito no mundo inteiro O Villa-Lobos é muito conhecido Mas nós temos uma quantidade De compositores maravilhosos no Brasil Que precisam ser conhecidos Até mesmo o nosso grande Carlos Gomes Que foi conhecido durante muito tempo E nos últimos... Nos últimos pelo menos 60 anos Caiu um pouco no esquecimento O Carlos Gomes foi um compositor Que foi... O primeiro brasileiro que se destacou O primeiro brasileiro que se destacou Ele foi comissionado pela Lascala de Milão Para escrever duas óperas Que são suas óperas principais O Guarani e, se não me engano, Maria Estuarta E nós temos que servir de instrumento Para que as pessoas se deem conta Da qualidade da nossa música A gente não precisa provar nada para ninguém Simplesmente que nos ouçam E a partir daí fica tudo muito claro Que maravilha Que honra Saber que tem essa pessoa divulgando Com tanta qualidade, né? A música brasileira Muito obrigada Parabéns pelo trabalho de vocês Um ótimo evento E vamos divulgar então para o público Vamos dar o serviço, né? Série Concertos Orquestra de Câmara Do Teatro São Pedro Quinta-feira, 8h30 da noite No Teatro São Pedro Fica ali na Praça da Matriz Estão todos convidados Muito obrigada Foi uma honra recebê-los aqui Obrigada a você, Lilian Obrigada, estamos esperando a todos vocês No Teatro amanhã Tá certo E nós vamos a um breve intervalo Mas antes uma dica, hein? Tem estreia amanhã no Cine Bancários No centro da capital O filme Galeria F Dirigido por Emília Silveira O filme que busca reconstituir A história de um ex-preso político Condenado à morte Que escapou da ditadura Galeria F ganha a ares de road movie Ao acompanhar o ex-fugitivo E o seu filho mais velho Em uma viagem que percorre E os caminhos que o levaram à liberdade O documentário tem sessões Às três da tarde Também às sete da noite No Cine Bancários Que fica na rua General Câmara 424 Isso aqui foi no dia Que eu fui condenado à morte Eu tinha levado Muita pancada na cabeça Muita Então eu estava Completamente coberto de sangue Só me lavava um pouquinho Quando me afogavam Lá naquele tanque A delícia baiana Ainda continua sem pistas Sobre a fuga do preso político Ter Domino Romeiro de Santos A fuga foi uma evidência Da fragilização da ditadura Depois que eu botei o pé fora Aí tudo foi feito Pelo partido E pela igreja Eu encontrei dinheiro para a fuga Levou 10 mil dólares naquela hora O preso que foge Não comete crime não Mas quem auxilia ele a fugir Nós circulamos com o hotel Por várias estradas da Bahia Você estava com a cara cansada De tanta estrada Eu não tinha nenhuma ideia Do tempo que ia levar a minha fuga Nas duas fazendas de Gilberto No mosteiro Estamos de volta com Estação Cultura E com mais música de Bia Sion Do samba e do jazz Sou filha do samba e do jazz E nada vai me faltar Onde coloco os meus pés Sei que posso caminhar Vou pela estrada que o som Percorre pelo universo Música tudo de bom Na rima de cada verso Sabendo que há tradição No fundo é o que me conduz Minha um é samba, canção Até quando canto um blues Meu canto é de passarinho No encanto da madrugada Meu pranto é um chorinho Meu coração batucada É bem maior do que eu O sentimento que rola No auge, no apogeu Desfila minha escola Na apoteose da vida Desenvolvendo o enredo No leito dessa avenida Zum, 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 zum Onde me jogo sem medo Dinho Oliveira Tudo bom, Bia? Que bom, satisfação de te receber aqui Prazer pra mim Bia O teu show está dentro de uma programação especial Com destaques nacionais Latino-americanos Então fala um pouco dessa tua vinda Que é a capital gaúcha Aqui no Café Fonfon também Que é um espaço dedicado ao jazz Esse teu retorno à capital Bom, eu adoro Porto Alegre Eu já vim aqui várias vezes Já fiz alguns shows aqui E comecei Eu conheci Porto Alegre em 85 Fazendo uma peça de teatro Feliz Ano Velho Lá no São Pedro Que foi um sucesso E aí eu fiz muitos amigos E estou aqui hoje Novamente Muito legal Bom, o título do show, né? É, do samba e do jazz Que é uma canção Que eu ganhei de presente Do Moraes Moreira Que foi assistir meu show de jazz no Rio E fez essa canção Essa que tu cantou agora? Essa que eu cantei agora Então fala Porque conta de uma história bem pessoal, né? Sim Essa escolha desse título Fala, conta pra gente aí Bom, é a minha busca, né? A busca de todos os artistas, né? E no caso do samba e do jazz Ele mostra pra mim Que é possível também Você cantar do samba e jazz Porque são muito similares E é um caminho que a gente segue Vou pela estrada que o som Percorre pelo universo Música tudo de bom Na rima de cada verso Então faz referência A essa canção Que o Moraes Moreira Que inclusive é teu amigo, né? É meu amigo Fez especialmente Fez especialmente pra mim Foi um presentão, né? Imagino E aí eu vim trazer aqui Pro Café Fonfon Nesse projeto novo Que já é a segunda edição Na verdade Palco musical E aí eu juntei Justamente o samba E o jazz Então eu vou cantar Algumas canções Do meu repertório Da levada do jazz Do meu disco E o do samba e do jazz Também que tem um videoclipe Que foi dirigido Por um gaúcho Gilberto Perim Assim como ele dirigiu The Man I Love Também que eu gravei Aqui em Porto Alegre Quem quiser ver Bota no YouTube Bia Sion Que você vai ver Quatro clipes A gente já tá rodando Um pouquinho Pra o pessoal ver Olha que legal Isso Foi gravado no Rio Esse clipe E o outro foi gravado Em Porto Alegre E fala pra gente Porque Ele virou videoclipe Que o Gilberto Perim Dirigiu Isso E ele dirige também O espetáculo É Ele acabou Fazendo uma união Desse trabalho Então ele Ele resolveu Fazer essa direção Junto comigo Na verdade Estamos fazendo Uma grande Comunhão artística Certo Fala um pouquinho Da tua formação Quem vai te acompanhar Ah sim Tonda Pecoá No piano Dinho Oliveira No violão Principalmente Na parte brasileira Marquinhos Fê Na bateria E Edu Saf No contrabaixo Bom E o repertório Galera maravilhosa Com certeza E o repertório Detalhem um pouquinho Pra gente Bom O repertório tem The Man I Love Cheek to Cheek Embraceable You Love for Sale É o repertório Do jazz Que inclusive Tem no Spotify O meu disco E na parte De música brasileira Tem Edu Gonzaguinha Diamante Verdadeiro Do Caetano Veloso Tem quatro canções Do Moraes Moreira Que eu fiz um apanhado Algumas conhecidas E Moraes Moreira E Fred Góes Que inclusive Que é parceiro dele Vai estar aqui em Porto Alegre Pra assistir também E o que mais Enfim Surpresa também Pra vocês irem Ao Café Fon Fon Assistir Do Samba e do Jazz Bom Bia São mais de 30 anos De carreira Me corrija se estiver errada E também Como atriz Como atriz também O meu último trabalho É no programa Detetives do Prédio Azul Eu faço a bruxa Zezê Que as crianças Morrem de medo O teu lado bruxa É o meu lado bruxa Isso é o que tu faz atualmente Mas aí dentro Dessa tua trajetória Tão longa E tão rica O Moraes Moreira Também está muito presente Por ele ser teu amigo Pessoal Conta um pouquinho Dessa amizade Que é tão legal As pessoas ficam curiosas É muito legal Na verdade Essa amizade começou Na casa do parceiro dele Fred Góes Que é meu amigo Então volta e meia Ele convidava a gente Pra ir lá Fazer sarau Então a gente ficava cantando E aí foi criando Uma afinidade musical Então sempre que a gente vai lá Ele toca Eu canto E assim a gente foi desenvolvendo Um repertório E esse repertório Eu vou cantar no Rio de Janeiro E depois pretendo vir pra cá também Só de canções Do Moraes Músicas que poucas pessoas conhecem Que estão no baú dele Outras que ele compôs agora Que ainda não foram gravadas Inclusive tem uma do Fred Góes Também Seresta E do Moraes Que eu vou cantar no show também Que é uma música linda Que fala dos tempos de outrora Enfim A gente tem que reviver Música boa Estamos num momento Tão complicado Também As músicas tão pasteurizadas Vamos cantar música bonita Muito legal Vamos dar o serviço então Pro público Lembrando então A Bia Junto com o Dinho Oliveira O Tom da Pequó Do Samba e do Jazz Isso Dia 6, 7 e 8 de julho No Café Fon Fon Às 21h30 E eu queria aproveitar Pra agradecer O Hotel Praça da Matriz Que tá me hospedando O Hair Club Que me maquia E me arruma O meu cabelo E também o Restaurante Temperato Que sem apoio cultural A gente não faz nada E também a TV é Tá certo É uma honra Receber vocês aqui E lembrando que fica Na Rua Vieira de Castro Número 22 Isso E a gente é claro Que vai querer encerrar Te ouvindo né Bia Tic to Tic De Irving Berlin Yeah Heaven I'm in heaven And my heart beats So that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing Tic-to-tic Heaven Heaven I'm in heaven Heaven And the cares that hung around me through the week Heaven Pra vantar como um jogador de sorte de ganho Quando estamos todos juntos dançando chique-to-chique Oh, eu gosto de subir uma montanha e de chegar ao mais alto Mas não me engana tanto quanto dançando chique-to-chique Oh, eu gosto de sair pesquisando em um rio ou um rio Mas não me engana tanto quanto dançando chique-to-chique Vamos lá, dança comigo Eu quero que os meus braços sejam bem Mas os meus braços sejam bem O meu coração me levam para o céu Eu estou no céu E meu coração bateu, eu não posso falar E eu parece que encontro a felicidade que eu sinto Quando estamos juntos dançando chique-to-chique 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 Amém.